Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu estou aqui para trazer para vocês um gameplay aqui da demo de Mer Evil Aí um dos clássicos do Playstation 1 que agora vai ser refeito, vai ter o remake para o Playstation 4 E saiu a demo, vamos dar uma olhada aqui cara, vamos entrar Acabei de baixar tá, vou acompanhar com vocês aqui a gameplay Esse jogo que eu vou ser sincero, eu não joguei muito no Playstation 1 Não é um dos jogos que eu tenho como clássicos da minha vida no Playstation 1 Joguei bem pouco, não sei porquê Que parece um jogo totalmente divertido e bem na era do Playstation 1 né Que é uma era de mascotes e de coisa meio maluca, diversão e tal Parece um jogo divertido para canal, mas não é um jogo que eu consegui pegar Não sei, sei lá, sei lá o que aconteceu, mas não me atraiu na época que eu era um jovem mancebo Então vamos ver aqui agora, a galera sempre fala muito bem desse jogo Quem jogou fala muito bem, tá, totalmente dublado, vamos ver Será que eles são do oceano pacífico? Ser Daniel Fortescue, o campeão do rei, liderou a milícia na batalha contra essa horda profana Ainda são entoadas canções sobre como ele comandou o ataque até as entranhas da horda amaldiçoada Fazendo os demônios sucumbir diante dele, tal qual corteiros esperando o abate E como após ser ferido mortalmente, ele destruiu completamente o mago Fortescue entrou para a história como o herói de Calamir E teve início uma era de paz que perdurou por cem anos E então o mago voltou A gente vai destruir o mago que nós matamos há cem anos atrás Da hora a história, né, porque provavelmente a gente é o cavaleiro ressuscitado ali, né Por isso que a gente tem a cabeça de caveira A gente não tem, você viu que ele não tem maxilar, né, vocês vão perceber Ele tem só os dentes de cima Ele não tem o maxilar Vamos dar uma olhada Legal, né, a dublagem tá boa Parece dublagem de desenho, né Que é o... mais ou menos a pegada do... do jogo Então tá da hora, pô, legal Dá um... dá um ar mais... mais parecido com um desenho que você assiste na TV mesmo, né, cara Isso é divertido para um jogo que tem essa pegada mesmo, né Tipo, o Spyro, o próprio Crash e tal, né Acho que não precisa da dublagem só dos inimigos, né, que o Crash não fala Mas... é legal eles... a Sony ter esse... Esse jogo é da Sony, tá, exclusivo do Playstation 4 Vocês viram ali no começo que apareceu lá a Sony, não sei das quantas Então vamos ver aí, ó, o mago tá aí O mago também é uma caveira? Não tem visto não Não, nossa Que isso Parece aquelas véias que, sabe, enchem a cara de cirurgia plástica E daí fica toda comida Coisa horrorosa Meu Deus Olha só, ele tem um chifre na ponta do queixo Cê é louco Da hora Bem design de personagem maléfico dos anos 90 mesmo, assim Dos anos 2000 Início dos anos 2000 Homem, não vai começar o jogo? Acho que agora vai, tá É, agora parece... Não, não, acho que é cutscene ainda Ele vai ressuscitar... Ah, acho que eu já sei o que vai ser Ele vai ressuscitar os mortos E como eu tô morto, eu vou ressuscitar também Porque meu corpinho tá ali Preservado Eu acho que isso é isso que vai acontecer, né É, olha aí, ó Ele é um necromancer Vamos ver Raios verdes Para indicar Uma coisa maligna Ou peidos Também é uma coisa maligna, né Peidos são coisas malignas Malignas para os nossos narizes Para o nosso olfato E aí, mano? Caraca, que demora O gerenciano podia ser mais rápido Eu vou ser sincero pra vocês Vamos Tá aí, beleza Peido verde, mágico Ó Ele tá possuindo Nossa Isso, quem tem teta maior? É o marido ou a mulher? Tá louco, hein Olha aí Fiz umas máscaras São as almas das pessoas? Ah, ele tá capturando as almas Ah, então deve ser isso E possuindo as pessoas, né Olha só Caraca Que da hora, mano Eu adoro o jogo com esse estilo de design Assim Né Com estilo próprio, né Cartunesco Igual eu já fiz aqui o vídeo do Do Little Nightmares, né Quem assistiu Pô, é muito da hora E falta Hoje em dia não tem tanto assim, cara Um design novo Você acha mais uns jogos indie, né Mas em jogo assim Com dinheiro Pra ser feito Tá complicado A galera não Não tem Optado por esse Tá todo mundo tentando fazer jogo realista, né Acho que falta um negócio mais cartunesco Mais divertido assim Legal ver que o Medieval vai trazer isso de volta, né E parece que tá com os gráficos Legal Não tá Vou ser sincero A textura tá mais ou menos Aqui tá melhor até Tá melhor que na cutscene Por incrível que pareça Mas o O estilo do design, né A ideia A direção de arte Que a gente chama Tá bonita Que estranho Tá melhor aqui mesmo Do que No vídeo Aquilo deve ser um vídeo Comprimido Compressado Deve ser um vídeo É Em RMVB Sei lá Tá meio bosta Aqui a imagem tá mais bonita aqui Do que lá Beleza Vamos lá Novo jogo Tá aí a caveirinha Bela risada Não vai dizer que vai ter outra cutscene Puta Tá vendo, ó Tá É É vídeo Compressado Isso aí É compressado ou comprimido Eu não lembro agora Mas acho que é compressado É E daí dá uma cagada Na qualidade dos gráficos Pô, que bosta Eles deviam Né Tá melhor O gameplay Tá mais bonito Do que o vídeo, cara Né Por você ver Era diferente No Playstation 1 Era completamente o contrário, né O vídeo você ficava Meu Deus Que massa Aí quando eu ia pra gameplay Você É É, acho que aquele Triângulo ali É a cabeça Beleza Tá, você vai explicar a história De novo Só que agora Com Pô Devia ter pulado a primeira vez Ali, viu Tá aí Vamos ver A gente vai ver a história Que a mulher contou antes Lá na dublagem Eita Tá, e aí Ele não matou Não disseram que ele conseguiu Destruir o Maguco Ele tomou uma flechada Na cabeça Só tem um olho Que massa Cripto do Dan Tá na hora de levantar Dan Você ganhou uma segunda chance Nessa história de ser o herói E eu não consegui ler o resto Aí tá Aí, tá massa Tá massa O gráfico tá massa Olha só Você ressurgiu Ser Daniel Portesque Vê só O herói de Calomir Que sucumbiu ao primeiro ataque A névoa da guerra E os mistérios do tempo Conspiraram para transformar Este carne de flechas No salvador da pátria Ah Sabemos a verdade Ah, é mentira Aquela história do começo Ah, que massa Da hora, da hora Que da hora Eu sabia disso Toda aquela história no começo Foi só uma Ah, que massa Bem bolado Bem bolado Como diria Nosso ídolo João Kleber Bem bolado Bem bolado E aí Estou jogando Aleluia Vamos ler o livro O que tem escrito no livro Você deve estar fora de forma Depois de passar Os eclips Você vai habituar Com o seu novo corpo Beleza Tem uma Fadinha do Do link lá Como é que é a Aquela que fala Link 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 Vamos ver Vamos ver Comprar itens Beleza Aqui tem o tesouro Chuta o baú Pegamos aí três adagas Tá, beleza Segure bolinha para carregar a arma Solte bolinha para liberar o ataque Peguei uma garrafa de vida Você encontrará garrafas de vida Por Galomir Gia que despertou E falou que você retorne Ah Tá Tipo um resurrect E aqui para ressuscitar Você verá uma saída No fim do corredor Tá Pedra Beleza Precisa achar uma pedra única De certo aqui né Tá, beleza Então eu estou Legal que eu não tenho Eu tenho Essa arma aqui Encontrei a runa Já X para pular Triângulo para chutar Aqui Show de bola Escudo E uma espada pequena Durante suas viagens Por Galomir Você coletará vários itens Tá, beleza Vamos ver o meu inventário Ah, legal Dá para trocar as armas Da hora Da hora É quadrado que ataca É É bem simples o ataque Massa, massa Ah, e se eu apertar triângulo Também muda Da hora Da hora Vamos lá Legal Colocar o item Meu, que maravilha Você chega perto do lugar E eu já coloco o item Não precisa ficar entrando em menu Nada Leu o livro Tá Beleza Entendi Da hora É um jogo Parece um jogo bem simples né Cara Parece um jogo de Igual o estilo Não é estilo Mario Sei lá O que eu vou falar Que tipo de jogo Que é parecido Ele é Mario Porque ele é um Plataforma 3D Mas não é muito bem Plataforma Porque é de ataque É meio como se fosse Aquele Como é que é o nome Ghosts and Ghosts Sabe que tinha No fliperama Que você era o Arthur Que você toma uma porrada Você fica de cueca E daí você tem que ir dando Matando os bichinhos Que estão no teu caminho É mais ou menos Aquele jogo Mais ou menos um jogo De porrada Um hack and slash É um hack and slash É um hack and slash Que a gente vai ver aqui Tem uma mão aqui O que essa mão faz Não consigo matar a mão Tem um zumbi aqui Zumbi barrigudo Toma O que essa mão faz Aqui tem um item A câmera é meio A câmera é meio É que tá reverso Aqui Agora que eu me toquei Tá A câmera é meio Estranha Vou ser sincero Bem-vindo de volta Os mortos fedorentos Se ergueram Para gracijar os vivos Tá Vamos lá Cadê os mortos fedorentos Tá ali os mortos fedorentos Ai Ai, eu troquei de arma Sem querer Descensa Obrigado Seus mortos fedorentos Nossa, a câmera Tá meio Zuada, viu Legal, dá pra quebrar Quebrar Parada Des Des Como é que é? Desgraçado Fogo fato Os heróis do salão Não deveriam ter Mortais Os heróis do salão Não deveriam ter Redimir Tá, beleza Ah, tá É a mira automática Aquilo ali Quer ver, ó Ó Achei que isso aqui Gastava vida Mas não gasta Toma É da hora É um jogo simples Pá, cacete Né É um remake Remake mesmo Encontrei a Runa Né, acho que eles não Não fizeram tipo Remake do Resident Evil 2 Né Que eles recriaram O jogo mesmo Com conceitos novos Tal Então parece que ele é bem Ele é bem fiel Ao jogo original Coloca aí a Runa O que é isso aqui Ah, é pra recuperar a vida Da hora Tá, agora a gente Precisa pegar a outra Runa Sai daqui É um jogo bem simples É divertido, cara Eu Né É que é complicado Que hoje em dia a gente tá Né E eu acho que isso aqui Toma Tá, L1 muda o alvo Show de bola É bem simples Não é um jogo Que a galera vai estar Muito acostumada A jogar, não L2 pra acessar A câmera do Dan Ah, pra mirar Acho isso aqui, né Aí vira tipo Resident Evil 4 Sai daqui, ó Zumbi Maldito É É É da hora É divertido Isso com certeza A única coisa Meu Deus Isso aqui também é a demo, né Nossa O gameplay é bem É bem simples Bem É Vamos lá Joga Legal Tô vendo mira automática Tchum 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 Beleza Vai Lembre-se Nada passa Tá Ah, tem um anjo De certo anjo é pra save game Quer ver? Ó Que que é isso? Que que esse anjo faz? É Esse golpe especial Com bolinha aqui Ele Acho que dá pra abrir aqui Se o anjo virar pra cá Tá Que que é isso aqui? Vamos ver Pra salvar o jogo Acho Ah, é pra eu encher o cálice e colete o Assim você vai se tornar digno Ah, tá Matar a maioria dos que possui Encherá o cálice Ah, massa Entendi Ué, aqui tem dois Como é que eu vou Ah, tem que cair lá Acho Tá da hora Tá da hora E aqui tem um portão Um bizarro O que que faz nesse portão? Ah, demônio vitral Mesmo mozol da colina Tá, beleza Preciso pegar uma chave Vamos lá Tem como defender Ah, é o R1 Entendi Eu tô tomando dano Pau Pau Cacetete Tá Não, peraí, peraí Volta, volta Que tem uns Tem uns bagulho lá Nossa A câmera Tá perdidinha Não dá pra eu Abaixar Pulo duplo Também não Sei lá Então é pra cá mesmo Vambora Opa Que isso O cálice pode ser coletado agora Tá, beleza 100% Ah Tem uma cota Que você tem que enxergar Da hora Da hora Pra você poder Coletar o cálice Cálice de fogo Do Harry Potter Ah, meu Deus Pra que troco de arma sozinho Eu não troco de arma Comprar o quê? Comprar mercadorias Ah, dá pra comprar mais adaga Legal Então vamos voltar lá Vamos pegar o cálice Acho que é isso que a gente tem que fazer Pra terminar Ué Da onde que eu vim? Ah, daqui Vambora Vamos lá pegar o cálice Sagrado Do Harry Potter Vamos lá Estátua Abriu lá? Não Mas eu quero que você Abre aqui Vai, vai, vai Vai, anjo Toma, meu anjo Aê Eu acho que é só uma parada extra Isso aqui, viu Agora que eu tô É Acho que é só uma parada extra Nossa Opa Dei um olé, hein Opa Toma Porrada, porrada Ó, tô com dois bagulhos de vida Tá suave Vambora Vai ter um chefão aqui, provavelmente Ai, meu Deus Olé Vamos correr, vamos correr Que isso Tem um bagulho pra recuperar a vida Aê Mais dinheiro Eita Outro escudo Escudo de cobre pra mudar Da hora Ele tá com a cabeça dele Vindo 360 graus Tá bom Muito obrigado, gárgula Sai daqui E é isso E eu passei de fase É isso aí Obrigado por jogar E é isso aí, galera Esse é meu nível Como eu falei É um jogo É um remake do Playstation 1 Então você tem que entender O gameplay Vai ser divertido Não vai ser nada revolucionário Não vai ser nada diferente Quer dizer, diferente vai ser É diferente de tudo que você tá acostumado a jogar Eu gosto Eu Provavelmente Vou pegar Para jogar É Porque Eu gosto dessa velharia Vocês sabem Quem acompanha o canal aí Há mais tempo Tá ligado E hoje é da hora Teste aí Tem a demo pra você testar No Playstation 4 Free Vai lá Baixa a demo E teste Pra ver se você gosta Como eu falei É uma parada diferente Não é o que você tá acostumado a ver hoje em dia Mas Eu gosto desse tipo de coisa E é legal que a Sony Esteja fazendo isso E eu espero Que as outras empresas Também façam Beleza Mas no mais é isso aí Por favor não esqueça de deixar aquele monte de joinha Pra ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais E de se inscrever no canal E acompanhar o outro conteúdo que a gente posta aqui no canal da Joinville Games Beleza No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Um abraço pra todos